Essa semana, atendendo a pedidos de muitos de vocês, nós vamos dar sequência aos cupcakes delicados. O primeiro cupcake, eu vou fazer ele com uma estampa de listras e vou usar essa sequência de cores. Eu já tenho um tampo cortado em branco e agora eu vou fazer listras com essas cores que eu escolhi. Agora eu vou juntar essas tiras pra colar em cima desse tampo. Agora eu vou passar a cola e vou dispor as tiras aqui em cima. Agora com um pedacinho de pasta roxa, eu vou fazer um lacinho. Para o segundo cupcake, eu vou fazer um tampo com a pasta roxa. Com a mesma pasta, eu vou fazer diversos cordõezinhos de pérola. Eu vou fazer uns três cordõezinhos. Feito isso, eu vou fazer como eu fiz com o primeiro cupcake de listras. Eu vou passar cola. E aqui eu vou começar a colar esses cordõezinhos. Feito isso, eu vou pegar um pouquinho de pó perolado e vou passar nas bolinhas. Eu peguei aqui um pedacinho de pasta branca com um pedacinho de pasta roxa. Vou fazer um mesclado. Vou cortar o tampo. Com um pedacinho de pasta branca, eu vou fazer três arabescos. Agora com um pouquinho de brilho nacarado, eu vou pintar aqui os meus arabescos. Um pouquinho de cola. Esse foi o segundo vídeo dando sequência aos cupcakes delicados que poderão estar numa mesa de aniversário, de noivado e até mesmo como lembrancinhas de casamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho